Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fechar os ativos do portfólio, falando da Ultra Par, da holding de participações com Ipiranga, Ultra Gás e Ultra Cargo, a Oxiteno vendida no terceiro trimestre de 2021, comentada nos vídeos aqui no canal, aqui embaixo na descrição, e a Extra Farma no segundo trimestre de 2021. Inúmeros vídeos para quem quiser um maior entendimento na descrição, o vídeo do quarto trimestre de 2021 comentando a mudança na tese de investimento. Na análise passada, a gente tomou conhecimento da importação de petróleo russo, a tomada de decisão, então, foi de, uma vez passada aquela análise, pelo que foi divulgado e colocado amplamente no canal, foi de reduzir paulatinamente a posição. No dia seguinte, a gente teve uma venda da ponta mais barata, e junto disso, mais dois movimentos na sequência, sangrando a posição de pouco em pouco, reduzindo a posição em aproximadamente 40%. Então, a gente tem uma posição aí consideravelmente menor do que tínhamos na análise passada, movimento esse que será continuado sempre que possível, até a zeragem da posição. A operação continua focada em melhoria interna, começando a falar sobre M&A vagamente, sobre fusão e aquisição, sobre o possível investimento em outras áreas. Resultado, um trimestre mais pressionado, e ainda com alavancagem 101,1 bi de reais que eles têm a receber, pela venda da Oxiteno e da Extra Farma. A evolução no preço do ativo desde a última análise na tela, só para a informação. Isso dito, a gente passa o do Diligence, receita líquida com uma queda de 21% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 3% quarter-on-quarter versus o período anterior. EBITDA excluindo não recorrentes e operações descontinuadas, que agora é bem menor ali a relevância, queda de 15% year-on-year, e queda de 9% quarter-on-quarter, como dito, um resultado mais pressionado. O lucro líquido com uma queda de 48% versus o mesmo período do passado e 13% versus o período anterior. Forte fluxo de caixa, junto do fluxo de caixa na tela, tirando ali o não recorrente, a gente vê também o CAPEX, só para a informação. A alavancagem com um leve aumento, nada que preocupe, lembrando, aqui ainda falta 1,1 bilhões de reais de pagamentos da Oxiteno e da Extra Farma, essa definitivamente aqui, a alavancagem não é uma questão. E a gente passa justamente para finalizar com o clássico panorama das operações para o pause. A gente tem o Ipiranga com continuidade da forte depuração nos postos, a gente vê que a redução de postos é muito maior do que a criação de novos, pior ali considerável no EBITDA. O Tragás com resultados novamente outstanding, muito, muito positivos, como sempre, uma leve baixa ali na margem, ainda assim muito positivo, níveis muito altos. E por último, a Ultracargo com melhoria de margem, continuidade nos fortes resultados. Também outra parte, a Ultracargo, e a Ultracargo indo muito, absolutamente, muito bem. A minha posição aqui na tela, aqui do lado, como dito, a gente teve uma redução das pontas mais baratas, o que dá uma redução de uns 40% aproximadamente na posição como um todo. A operação focada em melhoria interna, baixa alavancagem é um algo a mais, é positivo, forte capacidade de geração de caixa, é questão de tempo até o ativo atingir níveis ótimos de operação, e isso se vê refletido no preço, como possibilidade de investimentos fortes, com a melhoria do cenário. Mas a posição será continuamente reduzida, dado a importação de petróleo russo, que é algo que eu não quero ter alocação. Dá dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e análises que seguem aí. Valeu galera, fechou o portfólio agora, agora a gente vai para análise de ativos que não estão no portfólio. Valeu, beijão!